Este quadro é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Estamos de volta, mais uma quinta-feira com o Plantão Policial, dia 4 de fevereiro. Seja bem-vindo aqui à TV Direta ao Plantão Policial. A gente começa com os destaques de hoje. Polícia Militar apresenta redução dos índices criminais na região do 24º Batalhão, que inclui a cidade de Mococa. A equipe TOR da Polícia Militar Rodoviária apreende quase meio quilo de maconha e detém suspeito de tráfico de drogas na SP-330. E a gente fala, a gente tem imagens exclusivas de um jovem que foi detido pela Polícia Militar após furtar o veículo e acabou, após o furto, batendo esse carro em uma residência na Vila Santa Rosa. Nós temos imagens exclusivas que você confere aqui no Plantão Policial de hoje. Perpétuo Socorro, algo em peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843. Agora sim, voltando do intervalo, a gente começa falando sobre os índices criminais da nossa região. A Polícia Militar, através do Tenente Coronel Luciano Fraga Maciel, comandante do 24º Batalhão, que é quem cuida aqui da nossa região, eles divulgaram na tarde de ontem os índices criminais de 2020 contra o patrimônio em comparação aos de 2019. É um balanço que a polícia faz todo ano. Importante lembrar que o 24º Batalhão de Polícia Militar do interior, com sede em São João da Boa Vista, ele é responsável também pelo policiamento ostensivo e preventivo em mais 15 municípios da nossa região, como Mococa, Divinolândia, Águas da Prata, São Sebastião da Grama, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Itobi, São José do Rio Pado, Tapirativa, Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Vargem Grande do Sul e Santo Antônio do Jardim. São essas cidades que são comandadas pelo 24º Batalhão e através de diversas ações realizadas no ano de 2020, juntamente com o empenho de todo o efetivo de policiais militares, impactou aí significativamente na diminuição dos indicadores criminais, como também é possível verificar no quadro. Eu vou pedir para a produção, o João está nos auxiliando hoje, pedir para a produção colocar aí no ponto o quadro que mostra as informações da polícia militar, eu vou pegar aqui no celular, para você aí de casa que já está acompanhando, né, o comparativo que existe, são aí por algumas naturezas, né, furto geral em 2019, 3.852, a quantidade em 2020 foi de 3.045, uma diminuição aí, uma diferença de 20,95%. Roubos em geral, para quem não entende, o furto é quando a pessoa, ela acaba te furtando sem você ver, o roubo é quando a pessoa tem uma grave ameaça, ela te coloca uma arma na cabeça, através de violência, então essa é a diferença de furto e roubo. Os roubos em 2019 foram 354, 356, perdão, e em 2020, 277, também uma diminuição aí de 22,19%, e o furto roubo de veículos, era 354, foi para 239, uma diminuição aí de 32,48%, isso mostra que a polícia está trabalhando bastante, a fonte aí é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e a gente traz esses detalhes para você que está acompanhando, e este quadro, né, dos índices criminais contra o patrimônio, influenciaram aí nesses resultados, pode subir produção por gentileza, também foram resultados de toda a nossa região, né, esses crimes aconteceram nessas cidades que são governadas pelo 24º Batalhão, e através do programa de polícia comunitária, vizinhança solidária, dos conselhos municipais, que a polícia diz que ajuda bastante também, e também no reforço na segurança, a importância aí da participação da sociedade diante das questões de segurança pública, e também ao presenciar algo suspeito, as pessoas acabam acionando a polícia, então, através de denúncias anônimas, com total sigilo, a polícia aí faz este balanço, e divulga os índices criminais, os indicadores criminais, comparação 2019, 2020, que a gente colocou aqui na tela, da TV Direta, plantão policial pra você. E a gente fala da Polícia Militar Rodoviária, que conseguiu na manhã desta quinta-feira, aí apreender quase meio quilo de maconha, que estava sob o banco de um passageiro de ônibus, ali na base de Pirassununga. De acordo com a polícia, a equipe TOR, composta pelo sargento Sedano, o soldado Rafael, e o soldado Bertelli, eles estavam em patrulhamento pela rodovia, quando eles decidiram abordar o ônibus no KM 208 da SP 330. Durante a vistoria no compartimento de passageiro, foi localizado sob o banco aí do passageiro Poltrona 11, um tablete, e outras sete porções pequenas de maconha, dentro de uma sacola preta, além de R$ 100,00 em dinheiro. O passageiro, que foi encontrado com a droga, ele alegou que estava escondendo o entorpecente, a pedido do passageiro do banco de trás, que negou a participação no crime. Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, o que estava com a droga, ficou detido à disposição da justiça, e o outro foi liberado após prestar aí depoimento, esclarecimentos, junto à polícia. E a gente sempre está noticiando agora, nesses últimos meses, essas prisões que a polícia rodoviária está fazendo nesses ônibus, virou rotineiro, a gente está, imagina o tanto de droga que não é transportada dentro desses ônibus, e agora a polícia faz esse trabalho aí de fumiguinha, pegando um aqui, outro ali, até que a polícia consiga que esses traficantes, eles parem de transportar as drogas através de ônibus. Parabéns à polícia militar rodoviária. Agora a gente traz imagens, pedi para a produção colocar no ponto as imagens de um furto que aconteceu, a polícia militar prendeu o indivíduo que realizou o furto deste veículo pela rua Pernambuco na Vila Santa Rosa em Mococa. A gente tem imagens do veículo batendo, ele bateu o automóvel após realizar o furto contra uma residência logo após o crime que ele cometeu. De acordo com a polícia, a equipe do Cabo Soares e o Cabo Marcelo, eles foram acionados para atender um acidente de trânsito sem vítimas, envolvendo um veículo Fiat Palio Candy que havia sido furtado horas antes da colisão. Lá pelo local, em contato com o proprietário da residência, ele disse para a polícia que o veículo se chocou, ele informou que estava dormindo, quando escutou um barulho forte e ao sair para ver, observou que um veículo havia batido e danificado o portão da casa dele. Os policiais, através do sistema de filmagem, eles verificaram as câmeras de segurança da residência e conseguiram identificar que o autor do crime já era conhecido pela polícia e morador das proximidades. Em patrulhamento com o apoio das demais viaturas de serviço, a equipe do cabo Mike, cabo Raul, cabo Claudinei, os policiais localizaram o autor pela rua Maranhão e acredite, ele estava tentando abrir um outro veículo celta que estava estacionado. De imediato foi dada a voz de prisão em flagrante ao suspeito, ele foi apresentado à delegacia de polícia e a delegada ratificou a medida adotada pelos policiais ficando suspeitos à disposição da justiça. A imagem é impressionante, ele acaba perdendo o controle do carro, o carro desce da ré, bate no portão, ele desce meio perdido e essas foram aí as informações deste caso que nós trazemos com exclusividade para você aí de casa. Encerrando mais um Plantão Policial pela TV Direto, obrigado a você pela companhia, pela audiência, encerrando nesta quinta-feira mais uma edição do Plantão Policial, lembrando que a gente volta amanhã, sexta-feira com mais uma edição do Plantão Policial para você que acompanha a gente na TV Direta. Um grande abraço, fique com Deus! nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete de uma edição perpétuo socorro com auto peças, acessórios, funilaria e pintura, tudo em acessórios para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada, Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843.